Flor morena. Oi gente, tudo bem? Bom, ontem foi um dia muito especial, né? Domingo de Páscoa. Mas vocês sabiam que no dia 17 de abril também é comemorado o Dia Nacional da Botânica? Bom, botânicos são cientistas e biólogos que estudam e ajudam a cuidar das árvores e de todas as plantas. E antes de eu contar para vocês a nossa história de hoje, que faz parte desse universo da botânica, eu vou me apresentar. Meu nome é Camila Ferreira, eu sou bolsista voluntária do COLEI e hoje eu vou trazer para vocês uma história deste livro aqui, olha. Grandes Mulheres que Salvaram o Planeta, da autora Kate Pankston, da editora VR. Vamos conhecer a nossa heroína de hoje? Ela é uma bióloga e se chama Vangari Matari. Ela viveu sua infância na década de 1940, num lindo país chamado Quênia. Quênia é um país do continente africano, um lugar cheio de riquezas naturais, mas também muito pobre. Muitas pessoas tinham dificuldades para sustentar a família e o governo não ajudava. Vangari adorava aprender, era dessa maneira que amadurecia, mas nessa época era muito incomum que meninos perguntassem a escolas. Assim, em 1960, ela deixou seu lar e aproveitou uma chance de estudar nos Estados Unidos, mas ela nunca esqueceu suas raízes quenianas. Fui a primeira mulher do leste africano a me tornar PHD. No meu país existem florestas exuberantes, folhas farfalhando e riachos que borbulham entre as árvores. Mas, quando Vangari voltou para o Quênia, a paisagem havia mudado. As árvores estavam desaparecendo, pessoal. O governo estava destruindo a floresta para transformar as áreas em fazendas rentáveis, como as de café. Isso é chamado desmatamento e não é nada legal. Sem árvores, as coisas começaram a dar muito errado. A terra virou pó. Sem árvores para segurar a água, os rios secaram. Não conseguimos cultivar. Algo precisa ser feito. O custo para o meio ambiente é alto demais. Caramba, gente! Mas, em 1977, Vangari começou o movimento Cinturão Verde. Ela ensinou as pessoas como as ações podem prejudicar o meio ambiente. Comunidades foram encorajadas a trabalhar juntas no plantio de árvores novas. Vangari colocou mulheres no comando. A cada semente plantada, ideias cresciam também. Temos o poder para mudar nossas vidas. Não gostam como governam o país. Não permitiremos que cortem mais árvores. Porém, o governo não gostou nada, pois Vangari estava empoderando mulheres. Os políticos não estavam acostumados com questionamentos. Vangari enfrentava ameaças e barreiras ao seu trabalho. Mas se recusava a ser podada. O movimento de Vangari ajudou mais de 900 mil mulheres a semear mudança. Mais de 51 milhões de árvores foram plantadas. Em 2002, o governo do Quênia enfim mudou. E Vangari se juntou a nova equipe para ajudá-los a proteger o meio ambiente. Em 2004, Vangari recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho incrível. O movimento do Cinturão Verde continua a plantar árvores no Quênia. E a inventar novas ideias e maneiras de combater a ameaça do desmatamento pelo mundo. Bom pessoal, essa foi a história da Vangari Matai. Aí, eu vou contar para vocês que além desse prêmio, ela leu muitos outros. E ela também ajudou muitas mães quenianas a mudarem de vida. Vocês perceberam que o pouquinho que a gente faz da nossa parte, nós podemos mudar o lugar que nós vivemos. Isso não é legal? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem sua curtida, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, acompanhem os nossos vídeos sociais para vocês conhecerem outras histórias e os nossos outros trabalhos. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.